Lele Tem o meu amor, não tem porque motivar assim Só você sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim, tá pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi a seguida do sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi a seguida do sonho se acabou Lele 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 Não tenho outra direita Lele Só você tem o meu amor Não tenho que modificar assim Só você sabe o meu sabor Não sei Tá pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Eu não vou me deixar levar Por esse jogo, o senhor de sedução Vou fazer tudo pra salvar Converso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero é ser feliz, é você o meu lugar Lele, lele, lele... Lê-lê, lê-lê-lê Quero você, quero você, dessa entre tamanha emoção Só o amor poderá dar fim, na tristeza do meu nego Que a porta está aberta, campeã Jamais vou me esquecer de você, eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer, quero a paz em meu interior Tem o amor para te oferecer, rabichão Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer, quero a paz em meu interior Tem o amor para te oferecer Quero você, quero você, dessa entre tamanha emoção Só o amor poderá dar fim, na tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão, jamais vou me esquecer de você Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer, quero a paz em meu interior Tem o amor para te oferecer, que eu sei Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo que é pra valer, quero a paz em meu interior É um amor para te oferecer Estou apaixonado Deixa eu ser teu namorado Quero ficar do meu lado pra te Teu abraço e seu beijo pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Vem pra mim Não faz assim Dê logo um fim Nessa tortura Nosso amante Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do seu sanguízo Eu vou lamber O seu pico Já era Ter uma chance Não custa nada Tenta Eu vim querer Preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor O novo amor O seu lugar Preciso 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 te amar O seu amor Me faz sonhar Eu te perder Não sei onde encontrar Não sei onde encontrar O novo amor O seu lugar O seu olhar Seu olhar não me engana Dizem que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Vem pra mim Não faz assim Dê logo um fim Nessa tortura Nosso amante Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do seu sanguízo Eu vou lamber O seu pico Mais tarde Dê um machete Um horário Minha noite Vamos pro seu avó Eu vim querer Preciso Te amar O seu amor Me faz sonhar Meu títico Meu joelho tá ficando bom Não sei onde encontrar O novo amor O seu lugar Meu bem Eu vim querer Eu vim querer Preciso Preciso Se eu te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O novo amor O seu lugar Se aqui Eu achei que eu tinha Maturidade Pra isso Não tenho 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 Once e pouquinho Te pego Na sua casa E já tudo Te arruma Nós dois suados Na cama Conversando Sou Da vida Sem falar De amor E vejo No gosto Na despedida Agimos como a maior Fiesa do mundo Achei até que eu tava entendendo É legado Daí nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E vejo no ojo na despedida Agimos como a maior criança do mundo Achei até que eu dava a entender Negado, caí nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite boa Tava nos planos só do convidado Mas no meu coração me entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite boa Tava nos planos só do convidado Mas no meu coração me entrou sem ser chamado Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Chamas com o amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pega o nosso sentimento, força que é novo De pouco de cima, pintando a mão só de fachada Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, não me junto, separado Tem a sala que espuma, conta na verdade de uma hora de verdade Tem que a sala que se chama demais, mas é pra sua intimidade Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro Tem a boca é pirata, tem a boca é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fecho, o banco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais com muito amor você é acostumar Tem que puxar, tem que apostar no todo o tempo Pega o nosso sentimento, força que é novo E vou pro dia, pintando a mão só de fachada Não chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinho, nome junto, separado Pega só que os ponteiros fazem o nome que ele não é Pega só que os ponteiros fazem o nome que ele não é Eu ainda acredito Tem a boca é pirata, tem a boca é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira Quando a gente se compreta essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fecho, o banco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amor é tão sagrado pra quem sabe amar Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá no Brasil jogo Não tem como eu pregar no golo Tô postando história na balada de quem tá domingo Na vida antiga o porquê E eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu safá Puxando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de pó e cheirando a cerveja Eu só tinha que eu tava com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de pó e cheirando a cerveja Pois onde é que eu tava com a minha cabeça E fico com alguém deixar pra lá Só com a do meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá no Brasil jogo Que outro cara vai cuidar Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá no Brasil jogo Não tem como eu pregar no golo Tô postando história na balada de quem tá domingo Fazer vida antiga o porquê Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu safá Puxando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de pó e cheirando a cerveja Pois onde é que eu tava com a minha cabeça Eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de pó e cheirando a cerveja Pois onde é que eu tava com a minha cabeça Te fico com alguém deixar pra lá Só com a do meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá no Brasil jogo Que outro cara vai cuidar Mensagem apagada Dando inoregada Me arrependi E te acudei Saudade não passa Me não esperava E te vou sair E quer saber o que apaguei Tem bem das nossas madrugadas Que guarda de dormir sem nada Que quando sonha fala em rir E nega deixa eu me vender Odeia dorme maquiada Não basta nossa voz travada Seus olhos eu só fui aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi tinha me apaguei Mensagem apagada De inoregada Me arrependi Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei E quer saber o que apaguei E quando sonha fala em rir Quando sonha fala em rir Rir, 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 rir Odeia dorme maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus olhos eu só fui aqui E pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi tinha me apaguei Quando a gente se conheceu Por acaso fui me apaixonar Tava tão carente e não valeu Se aproveitou Deixei rolar Regra de amor Queria eu Alguém que não me fizesse chorar Outra vez chorei A nave bateu Plano impossível Encontrar o amor Pera aí Vou facilitar o coração Calma aí Chega de mim Entregado e vamos Sai daê Vou viver a vida Nunca mais me estressar Pera aí Vou facilitar o coração Calma aí Chega de mim Entregado e vamos Sai daê Vou viver a vida Nunca mais me estressar Viva a vida Como se não morra Se o amanhã Mande embora O que não te faz bem Chega de ficar Viva a vida Como se não morra Se o amanhã Me mande embora O que não te faz bem Chega de ficar Quando a gente se conheceu Por acaso fui me apaixonar Tava tão carente Não valeu Se aproveitou Deixei rolar Cego de amor Queria eu Alguém que não me fiz A se chorar Outra vez Chorinha na ave bateu Pra mão impossível Vem contar o amor Pera aí Vou facilitar o coração Calma aí Chega de mim Entregado e vamos Sai daê Vou viver a vida Nunca mais me estressar Pera aí Vou facilitar o coração Calma aí Chega de mim Entregado e vamos Sai daê Vou viver a vida Nunca mais me estressar Viva a vida Como se não houvesse o amanhã Manda embora o que não te faz bem Chega de ficar de iê Viva a vida Como se não houvesse o amanhã Manda embora o que não te faz bem Viva a vida Como se não houvesse o amanhã Me manda embora o que não te faz bem Chega de ficar de iê Ê Ê Chupiu Chupiu Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Ele que não liga nem pra desejar Uma boa noite eu saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai da madrugada pra dar lanço e eu comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai da madrugada pra dar lanço e eu comigo Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar Estar com você Ele não liga nem pra desejar Uma boa noite eu saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai da madrugada pra dar lanço e eu comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai da madrugada pra dar lanço e eu comigo U, 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 u Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira sopra de gente Será que pode melhorar? Que tal chocolate quiche? Olha, tá tarde pra sair de fora Não é melhor você ficar Me presta uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala E nesse açúcar Aqui dentro é o amor Lá fora temporal Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro é o amor Bora te voar Vilaia, la laia Aui, la laia Aui, la laia Vilaia, la laia Aui, la laia Aui, la laia Olha, a chuva caindo lá fora E a carteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal de chocolate e pente? Olha, já dá de você ir embora Não é melhor você ficar E peço de uma culpa minha Se bem que nem vai pesquisar Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala E nesse açougueal Aqui dentro a bola Fora Temporal Olha nos meus olhos E a minha mente Vai que de repente a gente tá Pensando igual No sofá da sala E nesse açougueal Aqui dentro a bola Fora Temporal E lá 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 e E eu não sei de que é que essa menina tem Pra me deixar assim meu bem Eu não sei como entender Só lembro cedo do pensamento que diz Não posso me precipitar E apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Vou acabar logo com essa história de mistério Pra quem tem medo se o amor chegou sem avisar O que tava tendo ali na dessa porta E vou não me esquecer de trancar E eu pedi pra Deus o presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vou me descabrar, saber se é coisa da imaginação E eu pedi pra Deus o presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vou me descabrar, saber se é coisa da imaginação Eu não sei de que é que essa menina tem Pra me deixar assim meu bem Eu não sei como ver nem ver Só lembro cedo do pensamento que diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Vou acabar logo com essa história de distância Que tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta E por não esquece de trancar Eu pedi pra Deus o presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vou me descabrar, saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus o presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vou me descabrar, saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus o presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O Bip diz que é pra saber essa coisa da imaginação E eu pedi pra Deus o presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O Bip diz que é pra saber essa coisa da imaginação Se o tempo fosse revés eu não tava ligando a cabeça pra você E eu pedi que fiquei longe e quieto assistindo tudo isso lá acontecer Fiz seu primeiro beijinho estranho Boto de vinho em casa pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquelas cenas que nenhuma quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave de gato Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E seu coração eu tenho a chave de gato E eu deixei trancado E eu deixei trancado Se o tempo fosse que veste Eu não tava ligando outra vez pra você E eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho estranho Bota os de mim e tata com janta E a cabeça já tá desenhando Aquelas cenas que nenhuma quer imaginar Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave de gato Coitado desse cara aí Não te conhece nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando a briga e lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave de gato E eu deixei trancado E eu deixei trancado O que é meu tá guardado E eu deixei trancado Deu seu coração eu tenho a chave de gato E eu deixei trancado E eu deixei trancado E eu deixei trancado Então vem, se alguém obedeceu, eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem, se alguém obedeceu, eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Me vejo Te olhando Conódio diferente de quem quer ficar A me provocar Falando Segredos A amiga ao seu lado que é praio noca Deixa o seu até com você Deixa o seu acabar Então eu mando um recado que eu quero o seu beijo E não dá mais pra aguentar, vem, vem Se não pudesse ficar com você Nesse show acabar, só que filha, né? Então eu mando um recado que eu quero o seu beijo E não dá mais pra aguentar, sempre Ganho um beijo e seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento, vai Então vem, se eu ganho um beijo e seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Me beijo, ganhando Com sentinho diferente, ninguém quer ficar A me provocando, falando segredos Pra mim é o seu lado que é pra eu notar Então eu quero ficar com você Nesse show acabar Eu mando um recado que eu quero o seu beijo E não dá mais pra aguentar, Carinx Se não pudesse ficar com você Nesse show acabar, só que eu vou Eu mando um recado que eu quero o seu beijo E não dá mais pra aguentar, então vem Se eu ganho um beijo e seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo e seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Seguir um beijo seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Assim eu não aguento mais Então vem Lê, 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 lê Vai quedas Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Tirando a roupa toda Lê, 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 lê Vai quedas Lê, 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 lê Sam, lê, 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 lê Tirando a roupa toda Duty você não se sangra Quando eu for pro samba Você vem comigo e faz a ver Olha que maneiro, Tiago no pandeiro, Tiago no cavalo Amor aberto, quando não se aperce a pele, eu vou pra pago dele E você não, sem cansa de pagode, deixa meu dia, vem, usa, meu chico Meu samba com carinho te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você, já isso, paixão Já uma amiga linda, gostei, Nicolás Espera que essa noite é você, no chão, no samba a gente bota pra quebrar E quem segura a gente, e a domiga jovem, faz pouco, pouco pra lançar Paca, voando pra trás e pra frente No samba a gente bota, porta pra quebrar E quem segura a gente, e a domiga faz o chão, paca, voando pra trás e pra frente Lê, 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 lê Pai gata, lê, 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 lê A cama, lê, 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 lê A cama, tirando a roupa toda Hoje você não se sangra, quando eu vou pro samba Você vem comigo pra dar festa, olha que maneiro Tem volta no pandeiro, Thiago no cavaco Amor abessa, fã, que se engatou também Se cansa de pagode, o saminhozinho vem No sabatinho, agita no refrão, se sacode O samba com carinho te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você, você é isso, paixão Se a roupa fica linda que eu tô, escapou o caliche Pera que essa noite é você, no show O samba a gente volta pra quebrar Vem, segura a gente E a colina faz o som, todo o povo vai lançar Lá pro outro, pra trás e pra frente O samba a gente volta, volta pra quebrar Vem, segura a gente E a colina faz o som, todo o povo vai lançar Lá em casa Lá em casa Lá em casa Lá em cama Lá em casa Tirando a roupa toda Lá em casa Lá em cama Lá em casa Lá em casa Tirando a roupa toda Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa E a mesa Pra um E você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Que já acreditei, foi tão fria E a pia só dizia vai E que já não dava mais Como não, sem a separação De onde é o trofão Já não se aguarda a chuva, vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, briga de canção Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas todos foram sequestras ficam Quando eu perguntei, pra onde é que eu ia? Que já acreditei, foi tão fria Nem me ouvia, só dizia vai E que já não dava mais Como não, sem a separação De onde é o trofão Já não se aguarda a chuva, vem Hoje eu saí, sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, briga de canção Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas todos foram sequestras ficam Mas todos foram sequestras ficam Mas todos foram sequestras ficam Não é tão fácil assim Tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra te construir o que vivemos de vez Vale é para usar, não se dá um beijo Primeiro não vou mais falar seu nome E quando vou trocar meu telefone Depois de bloguear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Deixando que eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter escoço Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome E quando vou trocar meu telefone Depois de bloguear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Deixando que eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter escoço Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Mudente, endereço, mas eu nem tô tão constante São cinco quadras a mais do que quanto adiante Tô tentando, fiquei se apaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra te construir o que vivemos de vez Vale é para usar, não se dá um beijo Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloguear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Deixando que eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter escoço Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que eu deixei acontecer E isso tudo é pra fora Você não tem culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Você não tem culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde os ciúmes estão enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde os ciúmes estão enlouquecendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que eu deixei acontecer E isso tudo é pra fora Você não tem culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Se fantasia te amando De ficar pensando em você toda hora Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde os ciúmes estão enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde os ciúmes estão enlouquecendo Fica comigo Me deixe ao menos te tocar Entenda que ao meu lado é o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde os ciúmes estão enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Sempre que eu vejo ele do seu lado E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto tudo durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou aceitar Vem no coração e nunca mais vou errar Vou ver, vou ver, vou ver com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou Nada restou pra depois Nada restou pra depois Nada restou pra depois Foi bom enquanto tudo durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Vem no coração E nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender Nunca mais vou errar Comer com você Quero prazer te amar É tempo de aprender É tempo de aprender Sonhei contigo Agora eu sei Era você e não me enxerguei Como em um velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te perdi, vacilei Vem me perdoar, estou perdido Meu coração É ser vingado e tudo que passou É maldade a mim, padre, eu sou fredor Não deixa eu pensar em paz, nada não se puxa, amor Mas eu sei dar Dá uma luta, mas já se bramou, pois eu não tô legal Bande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Bande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou, se você dá um caos Bande um sinal Dá uma luta, mas já se bramou, pois eu não tô legal Bande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Bande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou, se você dá um caos Falou pessoal, sério Sonhei contigo Adorecei Era você e eu não me enxerguei Como no velho ditado eu falei Só dei valor quando eu te pedi Mas eu preciso dizer que a minha vida parou, se você dá um caos E eu não me enxerguei Vai ser golpe fatal Bande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou, se você dá um caos Bande um sinal Dá uma luta, mas já se bramou, pois eu não tô legal Bande um sinal Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal Bande um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou, se você dá um caos Bolinho É que não sou pro espaço É outro alguém Minha saudade só caber no teu abraço Onde vai seguir? Tenho dó De quem me conheceu agora De todo amor eu tô jogando fora De qualquer um que bate aqui nesse meu coração Faça nem graça, nem graça Se essa boca não beija tão bem Nesse abraço eu vou te tomassar Se quer saber se eu quero outro alguém Tente graça, tente graça Se essa boca não beija tão bem Nesse abraço eu vou te tomassar Se quer saber se eu quero outro alguém Tente graça, tente graça Leva mal não Só tem espaço pra você Só tem espaço pra você no coração É que não sou pro espaço Outro alguém Minha saudade só caber no teu abraço Tente graça, tente graça, tente graça Se quer saber se eu vou te tomassar Se quer saber se eu quero outro alguém Tente graça, tente graça Se essa boca não beija tão bem Tente graça, tente graça Era mais fácil ter falado a verdade Eu ia menos ter contado uma vida raiz E eu aqui esperando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só me cuidou Eu te amo e foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com o outro Vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amo e foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com o outro Vai errar de novo, vai errar de novo O dia você vai entender Meu não tá em ninguém, tá em você Era mais fácil ter falado a verdade Eu ia menos ter contado uma vida raiz E eu aqui esperando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só me cuidou Eu te amo e foi muito, muito, muito Depois de me perder você vai tentar com o outro Vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amei e foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com o outro Vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amei e foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com o outro Vai errar de novo, vai errar de novo Um dia cê vai entender Que eu não darei ninguém Tá em você O dia eu lhe disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu lhe disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou o paz Tenta imaginar Não se mentir Deus olha o dizer Mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Desse seu jeito Meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo De você, mulher Se na mega cena eu vencer Fico com você Fico com você Se na mega cena eu vencer Fico com você Fico com você Menor assim se acontecer Fico com você Fico com você Fico com você Fico com você Se ele disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Fico com você Fico com você Se na mega cena eu vencer Se na mega cena eu vencer Fico com você Fico com você Fico com você Fico com você Eu amei, nem sempre se calcula um risco mesmo assim Eu amei, espelho sem tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Me sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, com a mão passou e fez trago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vê que me deu proteção, mas já me aguarda, mexeu com emoção E o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até feliz, mas eu quero viver Com esse risco se for com você, já era, já era O amor, eu amei, nem sempre se calcula um risco mesmo assim Eu amei, espelho sem tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Me sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, com a mão passou e fez trago E o melhor é me fechar, me fechar Já era, já era Aí você vê que me deu proteção, mas já me aguarda, mexeu com emoção E o fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca não dá pra correr, pode até feliz, mas eu quero viver E eu consegui se for com você, já era, já era O amor Já era, já era O amor Melhor eu vir Tudo bem, tudo bem, vai ser melhor só E teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós E o que pensei na gente, é que demorei pra terminar nós Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi inusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa não Viva de povo, não tem jeito não Só a vida, quem souber pode cantar Adeus 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 Melhor eu vir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor eu ir Melhor assim Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, tô pensando bem do que existiu nós Foi o que você na gente, eu demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil eu ter que enxergar E tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que acertar, meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não, só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na alegada, eu pensando em amor você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Que talvez a gente se perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão soltinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor é me tchau, melhor no final, melhor assim E pra você também é me tchau, melhor no final, melhor assim Pode até falar que nada aconteceu, mas seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um, decorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou, disse meu te amo que já decorou Me deixou, me deixou Não me olhou nos olhos ao tomar café, nem me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado ao se despedir, um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro, me ligou o som, sinto o Djavan foi só em Bruton E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora, eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar perto de meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar nos fotos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar perto de meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Fui ligar nos fotos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Fode até falar Fode até falar que nada aconteceu Mas se eu olhar não me enganar Te conheço bem melhor que qualquer um Me curou pra levantar da chapa Se aluno de peça e nem me beijou E se eu te amo que já decorou Me deixou, me deixou Não me olhou nos olhos ao tomar café Nem me enganou por menos de um segundo O médio gelado a se despedir O silêncio que dizia todo Entrou no seu carro, me ligou o som Sinto, deixava a força em botão Ao te ver, passei E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar perto de meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar nos fotos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Eu sei que deve estar com você Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Fui ligando os fotos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Pode até falar Quem gostou, bate Vamos lançar um pouquinho Lê, 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 lê Que amanhã vai fazer alvoroço A letra da favela inteira Como eu queria que fosse em mangueira E a distinção do Zé do Caroço Caroço, caroço Pra dizer uma vez que se ouço Carnaval não é risco louco Nossa história é raiz, é bandeira Mas é o morro do pau da bandeira Lua vira e saber o que é madeira É que Zé do Caroço trabalha É que Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora em que a televisão brasileira Está toda gente com a sua novela É que Zé põe a boca no mundo Ele bate o discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Lê, 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 lê Aletando a favela inteira Como eu queria quem fosse em banqueira E a gente todo o Zé do Caroço Já te serão ao vento esse morro Carnaval não é esse colôso Nossa história é ganhar e ser madeira Mas é um ouro do pau da bandeira Se uma filha em chapéu quer madeira É que o Zé do Caroço trabalha É que o Zé do Caroço batalha E que mara o preço da feira E não nega a televisão brasileira Está toda a gente com a sua novela É que o Zé do Caroço é burra no mundo Ele faz discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Como o Paulo da bandeira Está nascendo um novo líder Pelo bom Tomou no pau da bandeira A bandeira Lele lele Lelele Lelele Lelelelelelele Lelelelelele Lelelelelelele Não esquecendo, quem ainda não nos segue e quiser nos seguir, fique à vontade, arroba samba.jp. Segue a gente lá, marca a gente lá, que a gente segue e remarca também, tá? Arroba samba.jp, tamo junto e misturado. Deixa eu mandar um ator especial, a galera que nos ajuda, que colabora com a gente, que chega junto. RR News Tilos, a loja que nos veste, Carla Personalizados, Lanchonete Que Sabor, Sesc Percomércio Pesqueira, Cachaça Dona Rendeira, Professor Hamilton Percional, Equipe JR Divulgações, Jorge Botaló Fotografias, Atacado de Bebida, Santa Maria, meu parceiro Marco Napoleão, Nova Arte, Tavares de Colchões, Ortobom e Ricardo Céu, e chegando mais gente. É isso aí. De beijos e amor eu vou te amar, Até o amanhecer, Até o amanhecer, É linda a nossa história, Ah, desejo de amante eu quero dar, O mundo pra você, Em preta, lave e rosa, Ah, E quem falou que não existe um amor, Mentiu pro coração, A vida é cheia de paixão, A vida é cheia de paixão, E quem falou que não consegue mais amar, Se engana outra vez, Olhando pra você, Ah, Ah, Me abraça, Me tira esse nó do peito, Se apaixonar não é defeito, E amar não é de ser adeus, Me abraça, Me tira esse nó do peito, Se apaixonar não é defeito, E amar não é de ser adeus, 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 Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Putiz pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Me arrumei e te contei naquele poço Você no canto, cabelo, cubo e no moço Me derram um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem trocou os testes no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quadro, ralho, bimba, chimba o fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama, tentei com o coração prevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você deixava livre pra mim usar Você não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama, tentei com o coração prevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava livre pra mim usar E não me ama Depois das doze horas você some Está no meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar teu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração E já deixei de te amar Eu confundi que esqueci E não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança existir E procurar por nós dois Pra encontrar teu adeus E sendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei E foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você Mas eu me engano, me desespero Porque eu te amo, porque eu te quero A minha vida é só pensar em você Sinto todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro A minha vida é só pensar em você Toda brasa é muito bem-vindo Só do céu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só do céu é mais delicado Você foi embora tem uma semana Aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Adoitecendo a sua companhia Eu e você querendo se parar Amar, amar, amar Eu não te amo, porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar bem lá no fundo Eu juro Que eu não te amo, porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Nem falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Chego sem nada Voando a procura Quem sabe eu me disse Oh Deus Queima toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei E desesperadamente E desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar O mal que eu tinha que esquecer Demora sem me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Nós estamos separados E mais como é tempo de espírito Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito Fundo é que vem fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Pedimos tempo como um cora Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura Fundo é que vem fundo Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Quando vim me passar Quando vim me passar Você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender E se você parar pra entender Eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado A nossa história de tão tempo De tão claro feito eu Corremos riscos De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Ainda existe amor em nós Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi nem dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Com mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Tá no fim Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não me conto pra saída Sem você me libertar E a solução pra minha vida É a gente acerta Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não me conto pra saída Sem você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acerta A lua que eu te prometi está ali E o sol sol amanhã E a terra aos seus pés A lua que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei Não me guia E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei Rasguei os planos Com o engano Que eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Com o engano Eu me envolvi Eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas, seguirei em paz Mas não vou dizer não, amarei nunca mais Porque o coração ele é sempre capaz de amar Eu não sei se vale a pena Acertar esse seu jeito Todo mundo tem defesa Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada Ele pensa em se afastar de mim Você é muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Essa aqui dói Será que é melhor agora eu ser sincero e eu falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arrisca? Porque se você se afastar de mim eu vou sofrer Perder sua amizade não vai ser legal Um minuto está confundindo Mas o que eu tô sentindo é especial Quem souber pode cantar Estou com ela de desejo Apaixonado Não tem problemas Um relacionamento complicado Sabe tudo o que tem Se que eu quero Que Deus me perdoe Se isso for errado Estou com ela de desejo Eu escolho cometer esse pecado Você tem coragem pra falar Pode crer que meu coração está apaixonado Gira Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que adormeceu Porque na noite a amanteceu Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 a ah, 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 desabou Desabou Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa Só você estar aqui Até parece que eu tô vencendo O que era no chão amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo samba de cavar É, até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você é a cama do meu apogeu Do meu apogeu E todo samba de cavar Desafou, me iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você é a cama do meu apogeu Do meu apogeu Então se já vai desabar Desabou Já não sei mais Por que me vá sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho, amor Você me tem concorrido Você me tem concorrido Ocupado ou um legão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo ao pé Não tenho nada a pedir Não me não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou embora agora Vou embora agora, amor Embora pôr do planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um planeta Eu vou solitar de frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Te dei carinho, amor Então já ganhei gratidão Não sei por que, meu Deus Não sei por que, mas acho Que é falta com o jogo Você me tem como um réu Ocupado ou um ladrão E tem concorrido Bem mais não Te dei carinho, amor Então já ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como um réu Ocupado ou um ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai agarrar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo ao pé Não tenho nada a pedir Não me não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou embora agora Vou embora agora Embora bota o caneta Na velocidade da luz Por quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai agarrar Não sei por que, meu Deus Só se eu vivo ao pé Não tenho nada a pedir Não me não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Eu era feliz Sem saber Isso me resaltar Tudo que eu fiz Pois sem querer Será que tem volta E não dei valor Eu prometi Eu prometi Eu prometi Não te magovar Pode confiar Não te magovar Não te magovar Não te magovar E se eu me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei Falou grande amor, meu parceiro Tô doente de saudade Quanta condição, quanta liberdade Quanta exalação, quanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Vou te pagar a madrugada Eu prometi Não te magovar Pode cor, e aí? O que? É preciso entender A mina de fé A mina de fé Foi preciso entender Pra entender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé É a mina de fé É cânibar Eu me lembro da gente o dia inteiro E até chorei levando E quando beijei vocês Pela primeira vez Estou ligado em modo avião Porque mais ninguém trocou meu coração Do jeito que tem de ser Hoje fez mais um beijo Sem seu amor, sem saída Sem sentir sabor, sem perspectiva Sem calor, sem carinho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel, sem sorriso Sem o meu troféu, sem motivo Sem olhar pro céu, sem caminho Ser um adebel Sem parar, volta pro lugar Que sempre foi teu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Veste as minhas roupas pra dormir no frio Que me prometeu Que seria eterno Hoje eu lembrei da gente o dia inteiro E até chorei lembrado do chuveiro E quando beijei você Pela primeira vez Estou ligado em modo avião Porque mais ninguém trocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um beijo Sem seu amor, sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor, sem carinho Sem chegar cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem caminho Sem celular de mel sem par Volta pro lugar Que sempre foi teu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Veste as minhas roupas pra dormir no frio Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Há tempo atrás eu tava E a pior Não sei o que eu fiz Família senta sem carinho Eu sou feliz É que você está perto De mim E não dá pra disfarçar Que quem olhar Vai perceber Que eu sou teu demais Ninguém te ama Eu tanto e sinto E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor Igual eu nunca vi Eu fico como se estivesse Só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Quando eu te conheci Quando eu te conheci A minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Não tem hora e nem lugar E não tem hora e nem lugar Eu não sei o que eu fiz Eu amo Eu amo Eu tanto e sinto Que eu Me ama Eu não sei o que eu fiz Quando eu te conheci Quando tocamos um ao outro amor Igual eu nunca vi Eu fico como se estivesse Só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Quando eu te conheci A minha vida mudou pra melhor A minha vida mudou pra melhor Esse é o momento Aproveite e pede logo Quer ser minha namorada Te pedindo o sonho novo Galinha de montadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada Te rolé pela cidade Com um beijo de pipoca Pela percepção da tarde Eu tenho sonhos E em todos os meus anos Tem você que Algum mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando eu vou até chegar Mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Conheço a mão na minha Acho que essa velha é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois um rindo de conchinha Só falta você me esconder Conheço a mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois um rindo de conchinha Só falta você me esconder No cavalo Essa é minha namorada Te rolé pela cidade Oh, num beijo de pipoca Pela percepção da tarde Eu tinha sonhos e Em todos os meus anos Tem você que eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando eu vou até chegar Mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o fim Conheço a mão na minha Acho que essa velha é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Só dois um rindo de conchinha Só falta você me esconder Conheço a mão na minha Acho que essa velha é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois um rindo de conchinha Só falta você me esconder Como eu pude um dia me apaixonar por você Apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Tão diferente de mim Porque tem que ser assim Bem que eu podia mudar Você é errando que se aprende Eu aprendi com você Eu aprendi com você Só sabe que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Quem vem a mim Procurando Procurando Não pego mais um dia de sol Não deixe que a da sombra me assuste Nem pensei que eu fiquei daqui Pior Não vem me procurar Desiluze Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo O meu sorriso Não pego mais um dia de sol Não deixe que a da sombra me assuste Nem pensei que eu fiquei da pior Não vem me procurar Desiluze Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo O meu sorriso Você é errando que se aprende Eu aprendi com você Eu aprendi com você Só sabe que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem vem me procurar Não pego mais um dia de sol Não deixe que a da sombra me assuste Nem pensei que eu fiquei da pior Não vem me procurar Desiluze Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo O meu sorriso Não pego mais um dia de sol Não deixe que a da sombra me assuste Nem pensei que eu fiquei da pior Não vem me procurar Desiluze Você me entristeceu Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo roubou O meu sorriso O teu segredo O teu segredo roubou O meu sorriso 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 Tem muito espaço Tá faltando alguém Nessa situação Eu já virei refém Tô sendo de alguém Que me dê calor Da noite agarradinho Só curtindo o amor Tá esquecendo a vida Eu vim comigo Com o vetor de orelha Assim pra pôr de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai Deixa rolar Deixa agarradinho Me dê ama Como o vetor de orelha Assim pra pôr de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai Deixa rolar Sabe eu sou um cara Não pedi muito na vida E já me ligou dentro Com um pouco de atenção Você só pensando Em ir pra barra com essa amiga Eu no netflix Sou cachorro e eu colchão E tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei e vem Vestindo de alguém que me negalou E a noite é agarradinho, só curtindo o amor Pra esquecer da vida, firme um comigo Com o vento de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar Pra esquecer da vida, firme um comigo Com o vento de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Pra esquecer da vida, firme um comigo Com o vento de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apaga No pagode é... Abandonado, assim que eu me sinto longe de você Despreparado, meu coração tá pulo perto de você E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade e o que posso fazer? Se quando beijo outra boca, lembra o seu amor? Passa um roupa me pedindo pra fazer Com o vento de você, carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer? Mas quando a gente se encontra um amor? Mas quando a gente se encontra um amor sempre aponta, não consigo esconder Quero amar você Quero amar você Faz amor comigo, se tem hora pra acabar Mesmo que fosse a pureça do dia Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo, se tem hora pra acabar Tô ligado, sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Abandonado, assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração da polo perto de você E quanto mais o tempo passa, mais aumenta essa vontade e o que posso fazer? Quando beijo outra boca, lembra o seu amor? Se quando beijo outra boca, lembra o seu amor? Me pedindo pra fazer Carinho gostoso, amor venenoso Tô preocupado, será que não consigo mais te esquecer? Desesperado, procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra um amor sempre aponta, não consigo esconder Mas quem diga que não quero tanta noite, espero com vontade de fazer Carinho gostoso, amor venenoso Manda a mão comigo, se tem hora pra acabar Mesmo que fosse a pureça do dia Eu não quero nem saber Quero amar você Manda a mão comigo até o dia gloriar Tô ligado, sei que vou sofrer, mas eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo, se tem hora pra acabar Mesmo que fosse a pureça do dia Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo até o dia gloriar Tô ligado, sei que vou sofrer, mas eu não quero nem saber Quero amar você Vem que vem com o Pagodé Abandonado, assim que eu me sinto longe de você Grande, valeu Valeu meu povo, vamos assim Sabe por que? Vivo mandando mensagens querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo a toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonagem, você me deixou Apaixonagem, você me deixou E fica perto aqui do seu cantinho Apaixonagem, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E fica perto aqui do seu cantinho Ô meu neném, eu preciso do teu corpo, você me faz tão bem Tá tudo certo, tá muito misturado, vem, vem, vem Apaixonado, você me deixou, apaixonado Você me deixou, apaixonado Você me deixou, vem ficar perto aqui do seu pranquinho Apaixonado, você me deixou, apaixonado Você me deixou, apaixonado Você me deixou, vem ficar perto aqui do seu branquinho Te ensina, me confunde na cabeça, peço, mas por dentro eu te devoro Te devoraria Teu olho é novo e desestado, quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço, porque te ignoro, te conheço Quando chama, quando faz, que eu No outro plano, te devoraria tal caidão O Leonardo de Cabrio É um milagre Tudo que Deus criou, pensando em você Fez a minha látua, fez o dinossauro Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão E sem pensar que se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, devorar você Se alguém Fugir agora não, resolve nada Mas eu não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai Apapá Só quero te lembrar Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas As horas e das que passamos juntos A gente só queria amar e amar E eu já tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai Acabar Canta aí Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor É imensidão Valeu meu povo, obrigado de coração Valeu Vitório Valeu Ponto Central, valeu Mix Valeu Apovete E nunca se esqueça O Samba Cura Fui E nunca se esqueça O Samba Cura 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 E nunca se esqueça E nunca se esqueça